Salve meus caros amigos, então voltamos ao nosso Planet Base, onde hoje a gente vai aumentar a estrutura para receber novos visitantes. Não sei porque todo mundo foi embora daqui, deixou as coisas aqui. A gente precisa de mais... como que é o nome? Biólogos, né? Não é biólogos, deixa eu ver o nome certo aqui para vocês. Biólogo, biólogos. Daí vamos ver como funciona. Ah, agora voltou pessoal, não entendi. Tem algum bugzinho aqui no loading do jogo. Vamos ver como será agora essa construção. Opa, chegou lá. O que que chegou para nós? Um biólogo? Não, precisamos ir mais. Precisamos chegar a uns 23, por aí. Uma nave contendo o grupo médio de viajantes tem algumas necessidades. Vamos atendê-los em troca de prestígio. Estamos com 210 prestígio. Precisamos em breve fazer também mais um laboratório. Certo, por enquanto eu vou deixar apenas feita essa estrutura aqui. Vou... O destaque como que está? 70%. Vou fazer o laboratório aqui. Esse é o maior que dá para fazer. Não, então vamos fazer primeiro um estoque, cara. Será que precisa ser tão grande? 7x7, estaria bom, hein? Visitantes e visitantes. Nossa, ele tem um grupo de 9, cara. Vamos lá. Mais obras aqui para fora. Tá, tá vindo aqui. Nossa, olha aqui que é tudo vermelho. Precisamos de biólogo, velho. Complicado. E os dois passuportos agora estão ocupados. Então a gente está um pouquinho de... 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 De mãos atadas aqui, né? No nosso jogo. Já vamos... Temos dois robôs. Aqui está fabricando o terceiro. Eu pedi cinco desses. Ok, ele trouxe tudo para cá. Ainda está meio baixo os vegetais, porque a gente não tem gente suficiente, bom de obra suficiente. Então por isso que não adianta eu querer colocar coisas aqui na cantina. Essa é a grande questão. Meu Deus, cara. Olha como eu estou de peças. Eu vou ter que aumentar esse limite de peças logo, logo. Opa, aumentou para 9 aqui já. Vamos fazer um quarto, cara, de fazer peças aqui. Está muito ruim isso, cara. Agora o pessoal está vindo para cá tratar essas coisas. Talvez eu possa fazer aqui, assim, um laboratório. Vamos fazer um quarto, uma saída. Está subindo o oxigênio aqui. Olha o pessoal finalmente usando isso aqui, cara. Nunca tinha visto esse pessoal usar. Para exercícios não usa, mas o pessoal fica aqui sentado, relaxando. Legal. Está vindo outro construtor do outro corredor. Eu tenho um robô aqui só. Está usando mais peças, mas a gente já subiu para 12. Deve estar chegando mais biólogos em breve. Agora eu vou esperar isso aqui subir um pouco para a gente fazer um laboratório aqui. Começar a juntar um pouco mais de carne. Só que isso vai demandar mais água. A gente tem água, beleza. Agora precisamos de metal e de biólogos. Vamos! Olha um... Nossa senhora! Não tem como! Que pena! Pode se pensar. Precisamos de dinheiro também. Créditos! O que eu teria para comercializar com eles seria um pouco de plantas ali, mas... Inclusive trouxeram uma para cá já. Mais visitantes. Biólogos, por favor! Muitos biólogos! Cara, de um em um está sacanagem. Isso aqui eu queria chegar nos 84, 85 aqui. Está bem baixo aqui, cara. Ainda bem que amanheceu. Temos que olhar para esse lado da energia já de volta. Fazer mais armazenamento de energia também. Preciso de mais energia solar. Preciso subir um pouco de energia solar lá. Preciso subir um pouco de energia solar lá. da energia solar. Preciso subir de energia solar lá no local. . . . 14 agora baixou um pouco 16, já está até no limite aqui provavelmente ele vai parar de consumir aqui agora as coisas o estoquezinho novo já vai sendo usado já vai sendo usado, mas já está usando mais peças lá fora vai precisar de mais aqui já ah, mas ele fez mais uma, não sei porquê a gente está com 3 robôs agora opa isso é invasor são 2 invasores que a gente vai ter aqui olha lá esses 2 visitantes aqui, olha lá já perdi um trabalhador precisamos aumentar a nossa geração de energia solar então também né agora mais que a carne que a gente precisa disso para fazer o laboratório vai precisar de mais biólogo e o biólogo está vindo bem devagar peças a gente está com 18 está bem tranquilo olha até encheu isso aqui agora tudo de plástico por que que ele está fazendo armas ainda cara? é 5 o limite velho todos os guardas estão armados? não estou entendendo velho pode desligar você aqui então eu forço na marra vou separar caramba cara vamos ter apagão de novo vamos fazer é que assim acho que não vou conseguir fazer um painel solar aqui muito irregular o terreno aqui não vai caber tem que ser aqui mesmo essa senhora agora piorou de vez brincadeira vou vender 15 para você aqui vou conseguir um pouco mais de crédito lá de novo apagão infelizmente vamos deixar o apagão de capa hoje não tem como a crise do vento tudo sem luz cara pelo menos lá está funcionando a saída o pessoal está trazendo recursos aqui para fazer já o painel solar nossa senhora não tem energia para nada que fiasco vai morrer gente aí quer desse jeito tá começando a ter vento vai amanhecer é a salvação cara ai começou a acumular aqui já mais energia tá faltando 3 tá vindo 2 só aqui que eu estou vendo já então não se está tão longe isso aqui de ser de ficar pronto não nossa está bem fraca a nossa margem aqui realmente cara aí agora sim ficou legal de biólogo cara acho que esses aqui serão suficientes para a gente resolver essa crise aí tá vindo lá o último metal o problema é que isso aqui vai resolver o problema amanhã né hoje eu vou seguir com essa defasagem energética aqui ainda seguimos com 3 robôzinhos vários serviços internos várias reclamações tudo por conta de um apagão que vai se repetir a próxima noite cara o vento está muito baixo muito pouco de armazenamento de energia tá vendo aqui vai dar um aumento aqui na produção agora mas já está bem no final do dia se não fosse isso aqui eu estava se duvidar negativo por causa do vento eu tenho que fazer mais uma eólica ainda para garantir é muito pouco cara que pena vai se repetir o apagão vai se repetir o apagão vai se repetir o apagão começou a cair demais tudo que crise que eu gerei velho o vento pelo menos subiu o vento pelo menos subiu mas ele vai reduzir drasticamente aqui a produção agora que vai perder o solar vocês aqui cara tá vamos pegar não não é podia ser vou mandar 5 desse para um robô de carga será que vai opa ainda dava completar um pouquinho aqui 1 e 1 tá bom aí vamos botar os médicos para trabalhar de novo tá ele está trazendo aqui para fazer o quinto robôzinho que vai ser o último dos extratores já vou estipular aqui depois que robô de carga também vou querer 5 bom tá reduzindo o número de exclamações de engrenagens aqui por falta de trabalhadores né só que tá caindo muito comida tá caindo muito os ingredientes também estou preocupado já isso aqui pode levar meu jogo ao game over preocupante viajantes pedindo ajuda não vão querer comida eu não estou disposto a isso não vamos de novo desligar aqui os visitantes acabou de chegar mais uma vamos fazer o que vamos resolver nossas crises aqui primeiro comida está muito baixo bebida está muito baixo armazenamento de energia está muito baixo metal está muito baixo olha a gente é perigoso sobreviver ainda com o que tem aqui até o final da noite já vai amanhecer e de dia a gente vai sobreviver com certeza aí os painéis ligados nossa vai dar no limite cabem e aí já foi o suficiente tem que encher esse armazenamento aí cara será que ele vai gerar mais de 500 hoje gerou power manager atingimos mais uma conquista aqui ó legal legal aqui deve dar uma normalizada em breve então aqui na Tashiri nossa tem muita engrenagem vou pedir mais biólogo cara é e aí não é é é é é é Que projetos estão fazendo? É mais uma carguinha que a gente faça de biólogos que deve dar uma normalizada, e também nos aproxima dos 100 habitantes. Energeticamente, finalmente estamos conseguindo fazer uma bela de uma sobra, mas tem que investir mais nesse ponto ainda, mais uma eólica e mais um armazenamento, pelo menos. A gente não tem as tecnologias de armazenamento maciço, né? Do Mega Armazenamento Azor e nem do vento das colias. Nossa, subiu! Muito bom a nossa energia hoje, cara! Vai encher esse armazenamento aí! E aqui, pelo menos os vermelhos, saiu! Mas tá indo muito vegetal, cara! Tô tendo muita necessidade de alimento ainda! Mais mercador chegando... Vou trocar plástico até por vegetais, se ele tiver lá, deixa eu ver... Não, ele não tem! A comissão dele é boa! Vamos rapar o que se tiver aqui, ó! Ah, na verdade eu vou rapar o que se tiver aqui, ó! Tá, vamos pegar 5 de metal teu, por plantas médicas. Vai encher nosso armazenamento quase! Muito bom! E já que a gente vai ter mais geração... Perdão, produzir mais metal! Onde a gente vai colocar você? Aqui, ó! Eu ainda tô com 15 de peças, mas ele chega a gerar mais, né? Porque a gente agora tem bastante fabricantes de peças ali, o que é bom! Chegamos a 5 robôs também! A gente tem 1 de carga, né? E 4 mineradores! Tem bastante metal lá fora agora! Tem bastante metal lá fora agora! Acho que aparentemente a gente vai conseguir construir um laboratório aqui, como eu queria! Voltou a subir aqui! Bebidas e comida não tá subindo, tô preocupado com isso! Mas quantos? 3, 2, tá bom! Segura lá agora! Agora vamos gerenciar que isso aqui deve ser o suficiente pra gente! Vamos aproveitar e equipar esse cara aqui com um pouco de alguma coisa aqui já, né? Já detectou uma nevasca se aproximando, então é bom que a gente vai fazer mais uma eólica, porque ele vai parar de gerar energia solar nesse período! Mais produção! Deixando a gente bem com folga! Vamos também começar o laboratório! O maior que tem é esse assim! Conecta lá e conecta aqui! Tá pra fazer mais coisa aqui! A gente tá com bastante plástico ainda! Alerta amarelo! É vasca! O pessoal que tá lá fora vem pra dentro! Vamos configurar aqui mais um construtor de robôs! Acho que dá! Dá sim! Pra fazer daí robô de transporte! Pra fazer daí robô de transporte! Saiu o sexto robôzinho daqui! Então vou ter que mudar meus planos aqui! Vamos vir no F7! Vamos colocar dois robôs de construção, tá? Aqui eu vou configurar para robô de construção! Não vou deixar certo! Você vai para o robô de construção! E você vai para o transporte! Por enquanto! Por enquanto a gente vai ficar sem minerador! Assim que a gente evolui um pouco mais! Coloca mais um reparador ali! Tá! Tá dando conta aqui! Beleza! Então vamos lá! Vai gastando plástico aí! Tem plástico! Vai gastando! E aparentemente realmente normalizou a demanda por biólogos! Então por isso que a gente já começou a planejar aqui o nosso laboratório! As plantas estão baixas! Mas a gente teve uma grande demanda aqui para produzir mais refeições! Eu queria estar com esse número em 40! Também vamos fazer logo logo mais um bar! Que vai gerar... vai... demandar mais alimentos ainda! O pessoal está vindo todas essas coisas do laboratório por aqui agora! Estou pensando em fazer mais uma saída para cá ainda! Mais um mercador chegando! A gente tem trezentão agora! Subiu bastante no vídeo de hoje! A nave aterrissou! Ele tem de novo esse aqui para os 620! A gente não tem como levar! Posso até tentar fazer aqui uma loucura! Mandar um monte de isso aqui embora! Tá! Vamos mandar uns 20! Mas não vai caber na nave do cara o suficiente! Aqui deu 400! Até daria certo! Opa! Perdão! Cliquei aqui no alarme sem querer! Opa! E coloquei na 4! Queria ver se estava na 2! Que merda! Olha lá! Eu fiz isso nos caras que estavam aqui e voltaram lá para dentro! O que um clique errado não faz? Olha! Já começou a subir os vegetais! Começou a subir as refeições! Ainda está bem baixo! Bebidas está bem baixo! Olha! Tem que fazer mais vegetais para encher isso aqui! Está faltando! Tem estoque sobrando! Então! Eis a questão! Temos que aumentar bastante esse estoque aqui de vegetais! Olha! 30 e 16! Está melhorando! Está vendo? Se você olhar aqui nos nossos depósitos, não tem caixas de vegetais ou carne! É isso que está gerando a crise de alimentos! A gente tem menos do que precisa! A energia aparentemente normalizou! Mas ele está usando muitas peças! Está sendo cruel o jogo comigo nesse sentido! Está vindo o construtor para cá! Nosso robozinho construtor ainda está! Um pouco distante de acontecer! Olha! Ele segue abastecendo! Por aqui a gente pode acompanhar! Tem slot vazio! Ainda ele consegue produzir mais comida! Mas agora está em um patamar legal! Bebidas ainda tem espaço para mais! Dois! Será que vai ter água? Acho que vai! Essas 10 de água devem dar conta disso aqui! Pois é, mas aqui vai ficar apertado, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Um, dois, três, quatro, ao invés de usar o SHIFT né, vamos fazer dois de cada tipo de alimento aqui. De carne, perdão, se bem que eu já tenho aqui três a mais de frango, então aqui vai ser três de porco e três de gado. Olha lá, vou colocar aqui desse, 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 aqui é porco, aqui é porco e aqui é porco. Beleza, tudo alterado, a gente vai ter mais produção agora de carnes também. Tudo que eu queria fazer hoje basicamente só ficou faltando um dormitório a mais aqui, se a gente quiser fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, outro airlock. Vou conectar aqui, lá no arzinho ali ó, no A2. Vamos ver o que a gente consegue agora, comissão muito alta cara, não queremos nada com você, muito obrigado. A gente segue agora, faltando três tecnologias, faltando 15 pessoas e faltando quatro robôs basicamente, além do, como é que é o nome? Monolito, então já tá bem encaminhado o nosso game aí. Vamos tá deixando aqui ó, vamos até fechar todas as coberturas. Vamos deixar assim nossa capa de hoje, que tá bonito nosso jogo aqui. Ficou um período tenso aqui no vídeo de hoje com o apagão né, começou a gerar muita demanda de muita coisa. Mas agora os alimentos já estão estabilizando. Bebida alcoólica tá um pouco baixa ainda, mas acredito que agora já vai normalizar, até mesmo que a gente aumentou a produção de carne também né. Dois prédios novos aí que devem dar um up na nossa produção. Amanhã a gente volta a fazer mais alguns dormitórios aqui, talvez vamos fazer mais um reparador de robô já pelo número de robôs que a gente tá se encaminhando. E vamos seguindo com o nosso jogo por aqui, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo, dúvidas, críticas, sugestões é só vocês deixarem nos comentários. Amanhã a gente tá de volta para mais um episódio de Planet Base. Até!